Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, Srs. Deputados da Casa, o público que nos assiste pela regra, a cerveja, o Sr. Deputado, o programa que é o telhado, eu hoje venho aqui para falar sobre dois assuntos que são muito caros, a educação e a cidadania. Sr. Presidente, no sábado, dia 26, o jornal Folha de São Paulo trouxe uma matéria sobre a proposta de currículo nacional apresentada pelo Ministério da Educação. Segundo o jornal, a proposta faz uma crítica ao ensino religioso nas escolas públicas e defende a necessidade de garantir a liberdade de expressão religiosa e não religiosa em sala de aula. O ensino religioso não pode ser concebido como o ensino de uma religião ou das religiões da escola, afirma o documento. Ele aponta diante da diversidade presente no ambiente escolar é preciso erradicar práticas que tentam sobrepor uma cultura ou religião em detrimento de outras. Como todos sabem, eu faço questão de afirmar que sou uma pessoa religiosa, sigo uma determinada religião, mas, acima de tudo, respeito todas as outras. É inaceitável pensarmos em uma educação que obrigue todas as pessoas a receberem a mesma formação religiosa, desrespeitando o direito daqueles que não professam nenhuma religião ou que fizeram opção para uma religião completamente diferente daquela que será ensinada na escola. Se o ensino na escola não for totalmente laico e abordar o tema das religiões a partir da filosofia, da sociologia, da história, teremos uma religião se sobressaindo em relação a demais. E isso não podemos permitir sobre o risco de ferir um direito fundamental garantido pela nossa Constituição. Também quero chamar a atenção para outra matéria publicada também na Folha de São Paulo, falando da proibição dos rolezinhos e shoppings que vêm fracassando na justiça. Desde que os rolezinhos ficam conhecidos, shoppings de São Paulo têm recorrido à justiça para tentar proibir encontros de jantes da periferia em seus corredores. Mas essa estratégia não tem falhado. E essa notícia nos dá uma certa esperança porque significa, em certa medida, o judiciário como cliente não pode proibir o livre direito de ir e vir das pessoas. Proibir, provavelmente, os jovens de frequentarem os shoppings porque eles vêm da periferia é negar a eles o pleno exercício da cidadania. E aí, eu não poderia deixar de fazer um paralelo com o que tem acontecido inclusive lá no Rio de Janeiro. em uma cidade de Natal, onde a polícia tem impedido os jovens das favelas de ir à praia. Isso é um absurdo. Ou seja, a exclusão de jovens negros e pobres das periferias em nossas cidades só se acentua. Em vez de pensar em inclusão, o poder público só pensa em medidas que separam, que excluem e que dividem a nossa população entre cidadãos e excluídos. algo muito errado o senhor presidente está acontecendo. E não podemos deixar de pensar que ações como essas de impedir o livre acesso das pessoas aos espaços públicos e de ter uma escola que impõe um modelo único de captura de religião são passos no mesmo problema e estão construindo uma sociedade cada vez mais violenta e intolerante e desigual. Se ele disse o senhor é deputado ou é coronel que ele era eu inclusive tive a oportunidade de citar o nome de vossa excelência porque eu tive que explicar outro dia em uma condição a questão dos pancarrões que é uma coisa que nós entendemos que as pessoas têm que ter liberdade para exercer a sua cultura musical enfim mas que tem que haver um certo regulamento e a gente sabe que corre aqui na casa não sei como é que está o projeto de vossa excelência sobre a questão de ter hora para começar e ter hora para acabar não é que nós sejamos contra a gente sabe que as famílias têm sabe reclamado bastante com a questão dos cidadãos não poderem dormir mas tem criança pequena também que não consegue dormir por causa do excesso do barulho ninguém está permitindo ninguém de exercer sobre verdade o que a gente quer é que haja reciclossidade de respeito e por isso eu citei inclusive o nome de vossa excelência e também do coronel Camilo sobre a questão do projeto nós temos inclusive um projeto dentro dessa casa que enxerga o fundo como movimento musical e cultural do estado de São Paulo mas que se houver diálogo houver explicação houver coerência houver bom senso tudo se ajusta dentro desse país e nesse estado o que a gente não pode deixar que haja exageros e essa questão do valesia hoje a gente vê uma leitura um pouco sabe discriminatória eu acho que a questão não é porque os jovens estão no shopping é o tipo de jovem que está dentro do shopping e é por isso que a gente se manifesta então obrigado senhor presidente tem a palavra o Mauro e o delegado o delegado Olimpo